Música Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. É a nossa lição de hoje, hoje falaremos a respeito de um homem chamado Davi, que história fantástica a de Davi, um homem que foi conhecido também segundo a Bíblia, como um homem segundo o coração de Deus, olha o título que esse homem ganhou da parte do Senhor, ou da parte do livro sagrado. O capítulo é o 17, o versículo é o 12 em diante, olhe bem. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. E nos dias de Saúl, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Então vamos lá compreender. Então o pai chamava-se Gessé. E ele, portanto, teve oito filhos, oito meninos. Lá em casa também foi tudo menino, falando de par de pai. Quatro meninos, três de sangue e um de coração, mas foi criado igual como irmão. E se você voltar um pouquinho mais a fita, da sua genealogia mesmo, falando dos seus avós, você deve recordar que os nossos avós tinham um hábito assim de muitos filhos. Aconteceu isso na sua casa ou não? Hoje mais cedo eu abri oportunidade, parecia, sabe, quem dá mais, sabe? Falou 10, outro 13, outro 14, outro 15. Era um tempo em que tinha muitos filhos. Na sua família foi bem assim? Foi assim? Não é? Aí agora parece que mudou um pouco a rotina, não é? Tem casais que optam não ter filhos e alguns outros às vezes um, às vezes dois. Lá em casa parece que a marida parou no dois, parece. Quando eu falo do número três, ela pula dessa altura assim. Não sei, talvez, pela dificuldade da criação, pelas tentações que há, ou talvez pelo custo de vida, não sei. Tem alguma razão que as pessoas decidiram então diminuir a prole, né? Não sei se é a mesma coisa lá na sua casa. Então na casa de Gessé, ele foi um desses, que teve muitos. Aqui ainda é razoável em relação talvez a seus avós. Quantos filhos ele teve? Oito filhos. E pelo que o texto diz, oito meninos. E de acordo com a Bíblia, tinha claro, os mais velhos, tinha os mais novos, e é exatamente essa lição que teremos. Verso 13. Foram-se os três filhos mais velhos de Gessé, e seguiram a Saúm, a guerra. E eram os nomes de seus três filhos que foram à guerra. Vamos gravar? Vamos ser aluno aplicar? Então aqui é uma escadinha, vai falar do mais velho até o três, pelo menos. Qual é o nome do mais velho? Eliabe. Logo na sequência, Abinadabe. E logo na sequência, a escadinha número três, qual é? Sama. Então esses três, eram três irmãos de Davi, e era do mais velho até o terceiro degrau. Mais velho, um, dois, três. E assim era. Então o maior, o mais forte, o mais velho, ou os mais velhos, eram esses três que acabamos de falar. A Bíblia ainda nos dá uma informação preciosa. Olha o verso 14. E Davi, quero que você leia, ele era o menor. Ele era o menor. E os três maiores seguiram a Saúm. Então vai entendendo porque é exatamente essa a nossa lição. Então a Bíblia diz que os mais velhos, os três mais velhos, os três mais experimentados, os três maiores, os três mais fortes, foram escolhidos para a guerra. Era tradicional assim. Os mais velhos, num caso de peleja, num caso de guerra, eles eram recrutados. Bem parecido ao sistema brasileiro. Uma vez você sendo recrutado, você vai e foi. Não é verdade? No nosso sistema, 18. Não é isso mesmo? Você vai, foi recrutado e lá fica, segue carreira ou simplesmente cumpre aquele período obrigatório. Então os três mais velhos foram recrutados. Os outros cinco não. Mas não foi só da casa de Gessé. De todo Israel. Era uma preparação, uma organização para que o exército de Israel continuasse forte. E nessa altura do texto, eles preparavam para batalhar contra o exército inimigo filisteu. Você deve lembrar do contexto bíblico, de que o povo filisteu invadia o território de Israel por várias vezes. Para você refrescar a memória, teve uma vez que eles invadiram o território de Israel e levaram até a Arca da Aliança. Vocês devem lembrar desse fato. Levaram embora em uma dessas invadidas a Arca da Aliança. E depois devolveram, porque a Arca da Aliança, em vez de trazer bênção, estava trazendo até maldição para eles. Mas voltando aqui à história, diz também o povo filisteu a respeito de um gigante chamado Golias. E esse gigante Golias era um dos principais que combatia o povo de Israel. Mas não era o único. Havia também um exército da parte do povo filisteu que combatia contra o povo de Israel. Então em resumo, voltando à leitura. Da casa de Gessé foram escolhidos os três mais velhos. Foram escolhidos os três mais experientes. Os mais velhos normalmente traduz também por experiência. Davi ficou de fora. Outros irmãos ficaram de fora. Foram apenas os três. Vamos recordar os nomes? Eliabi, Apinadabi e Samar. Foram os três. Esses eram os escolhidos. Primeira coisa, irmão, que você precisa compreender. Talvez a gente se diminui. Talvez a gente se exclui. Talvez a gente se isola por não ter sido escolhido. Você não deve fazer isso não. E talvez, como o texto diz no verso 14, Davi era o menor. Às vezes a gente tem esse sentimento de inferioridade. Às vezes olha para o que o outro tem, para o que o outro faz. Talvez até irmão. Talvez até da família. Ou talvez um amigo. Talvez ele seja habilidoso em alguma coisa. E você olha para aquilo e se sente pequeno, comparado às habilidades que ele tem. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Deus? Não vale a pena você fazer essas comparações. Ele tem habilidade A e Deus deu para você a habilidade B. Amém, gente? Todos nós temos da parte de Deus um talento, uma habilidade. Então a gente precisa aprender. Vai ver alguém, olha lá, o obreiro Paulo apertando as teclas do teclado e diz, Ah, um dia quero tocar. Glória a Deus, se Deus permitir que toque. Mas, não pense que o único talento é o tocar. Talvez você pode cantar, ou talvez você nem tocar e nem cantar, Mas pode ter uma outra área que você é forte. Sabe por quê? Eu entendo que Deus permitiu ser assim. Por que que Deus não colocou as habilidades todas num ser humano só? Por que que Deus não colocou todas as habilidades e o topo do conhecimento num cidadão só? Primeiro, porque ninguém ia aguentar conversar com ele, né? Porque se eu ia falar alguma coisa, não. Sobre isso eu sei. E assim, eu posso ter humildade. Mas e aquele outro sultã, isso aí eu sou doutor, expert, e eu domino isso aí também, modéstia à parte. Não ia prestar. Mas por que será que Deus pulverizou conhecimento? Tem um que é doutor em matemática e faz tudo de cabeça. Tem outro que um mais um está usando a calculadora. Por que será esses mistérios? Aí esses dias eu me convenci da resposta. O que Deus quer que a gente vive em comunidade, irmão. O ponto que eu tenho fraco, vai ser completado com alguém que tem ele de forte. Amém, gente? Deus quer que... É esse ciclo mesmo que Deus quer. Talvez você seja fera numa área, louvado que seja Deus por isso. Mas você é fraco em outra. Então, no efeito comunidade, no efeito família, no efeito corpo de Cristo, a gente se completa. E eu quero ouvir o seu glória a Deus. É isso aí. Essa é a graça do relacionamento. Eu imagino que por isso, que Deus não colocou todas as habilidades numa pessoa só. Isso não ia prestar. Pode acreditar. Então, a Bíblia diz, ela reconhece no verso 14, que Davi era o menor. Ele era o menor. Ele não seria de hipótese alguma o escolhido para ir contra o gigante Golias. Ele não teria cacife para isso. Não teria nem idade, nem força. Se você for ler o contexto todo, você verá que o Davi era de gentil presença. É aquele que tinha um olhar meigo, que alguém olhava para ele, nem imaginava que poderia fazer algum mal. Era de gentil presença. É como alguém, talvez você diga, fulano, aquele ali não mata nem uma formiga. Vai ver algo parecido. Tinha aquele semblante, aquele olhar meigo, gentil. Mas ninguém sabia que havia um gigante dentro dele. Amém, gente? É aqui que está a nossa lição. Vamos continuando que você vai entender. E então, já saltando ao verso 20, diz assim. Davi se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara. Foi levar comida aos seus irmãos. E chegando ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Você já deve ter visto isso em filmes medievais, que parece um futebol americano. Você já viu isso já ou não já? Fica uma fileira de um lado, uma fileira do outro, e ali ficam em posição estratégica de combate. Então, a hora que Davi chegou, foi a hora de, irmão. Aquela hora de, sabe, um encarando o outro e dizendo, é agora que vão para cima. Continuando, verso 22. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, correu a batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ele era o... Essa pausa é para você responder. Ele era o menor. Frise isso aqui que eu vou te perguntar algumas vezes. Ele era o menor. Mas havia um gigante dentro dele, irmão. Havia um gigante dentro dele. Diz a Bíblia, quando a arma, ou melhor, quando a batalha estava armada, em vez dele fugir, correu para a batalha, e ainda perguntou, Mano, você está bem? Perguntou para o mais velho. Você está bem, você outro? Você está bem também? Pois é, tu, cheguei, viu? Cheguei. Os irmãos olharam para ele e falaram, você não devia nem ter vindo, menino? O que é que você está fazendo aqui, menino? Era um pequeno, com pensamento de gente grande. Era um menor, mas tinha um gigante dentro dele. E segundo a Bíblia, verso 32 em diante, Ele foi tão ousado, que ele se apresentou ao rei, dizendo, Rei, não desfaleça o coração de ninguém, por causa do gigante. Teu servo, o que ele disse? Irá e pelejará contra esse filisteu. Rei, fique tranquilo. Olha a posição do garoto. Fique tranquilo, viu, rei? Fique tranquilo. Cheguei. Cheguei, viu, rei? Cheguei, estou aqui. Fique tranquilo. Deixa que eu vou. Eu vou lá. Não tem ninguém que vá? Não tem homem? Deixa comigo. O rei viu isso, irmão. Jogou um balde de água fria nele. Leitura do verso 33. O rei disse, Contra esse filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda... O que, irmão? És moço. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Irmão, se Davi não fosse um homem de Deus, as palavras do rei tinham jogado ele no ralo. Se ele não fosse o homem de Deus, as palavras do rei, autoridade máxima de uma nação, sistema monarquia, tinham jogado ele no ralo. Ele ouviu isso do rei. Não vai não que isso ainda é para você. Isso não é coisa para você. Você é um menino. Isso não é para você, se ele não fosse o homem de Deus, isso teria entrado no coração dele e a gente não ouviria tanta história bonita sobre Davi. Vamos pegar isso tudo emprestado, irmão? Toma cuidado quem você dá ouvidos. Toma cuidado. Vai ver você estar na unção do Espírito, está debaixo da unção mesmo. Quem sabe aquele projeto que Deus plantou no teu coração vem da parte de Deus, sim. Só que é um projeto ousado. E se você ficar ouvindo lorota de A e B, você vai abortar algo que veio da parte de Deus para você. Entende ou não? Alguém ficar dizendo, olha tu, rapaz, olha para o seu tamanho. Olha isso aí, comedor de arroz, feijão, até outro dia jogando bolito com a gente lá no quintal. Você querendo ser doutor? Você querendo fazer isso, fazer aquilo? Toma cuidado quem você dá ouvido, irmãos. Na palavra de Deus, Deus faz esse mistério de pessoa que é menor se tornar um grande. Deus faz isso aí. Deus faz o menor. Deus faz uma pessoa fraca uma pessoa forte. É isso que confunde as mentes que não compreendem a Bíblia. De Deus pegar alguém fraco e fazer dele um gigante. Fazer o menor e ganhar do maior. A lição bíblica é essa. Os últimos serão os primeiros. Deus quer ser o maior, ou seja, o menor. Quer perder a vida, achá-la-á. Ou quer achá-la, perdê-la-á. Então, a matemática é diferente da lógica. Deus fez do menor um gigante. Hoje eu estou com o coração ardendo para te entregar essa bênção. Você recebe ou não? Que Deus te abençoe, irmão. Faça do menor um gigante. Vai ver alguém até falar, deixa que a natureza cuide. Igual no futebol. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Vai ver o cidadão tropeça na bola e não joga isso tudo. Tem gente que já nem marca o cidadão. Vem ele todo para atacar e tal. A zaga fica até tranquila. E vai, então, o que você fez no final do seu ano passado? Natureza cuida. Pois é exatamente aí, quando não se espera, que virão grandes vencedores. Exatamente aí. Exatamente aí. Então, o Davi se apresentou melhor ao rei. Rei, eu te entendo. Eu sei que você está desmerecendo. Eu sei que você está olhando aí para a minha altura. Eu sei que você está vendo que eu não sou o maior da casa de meu pai. E os maiores estão lá fora. Com medo, mas estão lá fora. Meus três irmãos mais velhos estão lá fora. Eu sei isso aí, rei. Mas deixa eu me apresentar, rei. Eu sei, você não me conhece, né? Ô rei, eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido das ovelhas de meu pai. Uma vez veio um urso contra as ovelhas de meu pai. Conhecemos a história? Sim ou não? Veio um urso contra as ovelhas de meu pai. E o que você fez, seu Davi? Fui para cima do urso. Matei o urso. É, seu Davi. É, sim, senhor. Mas não acabou a história não, seu rei. Ouve mais um pouquinho aí. Teve um outro dia que veio um leão contra as ovelhas de meu pai. É, seu Davi. Pois é, rei. Foi sem medo. E o que você fez? Fui para cima do leão e matei o leão. O rei ouviu isso, irmão. Acho que a essa altura ele já estava de boca aberta. E ele disse o que está escrito no 37. O rei, então, disse para ele. Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Em outras palavras, garoto, você é pequeno, mas tu é ousado, hein? Tu é pequeno, mas tu é ousado, hein? Tem um gigante dentro de você. Pois eu te digo, vai e vai com Deus. Vai e vai com Deus. Davi não era o favorito. Davi não tinha cacife para ser o escolhido. Davi não era o mais velho. Davi não era o maior. Mas ele foi o que teve coragem. Você tanto vê que ele não era o favorito. Que a Bíblia diz no verso 39, verso aí a seguir. Que ele tentou colocar a armadura do rei. E não deu certo. E ele reconheceu publicamente. Eu nunca usei isso. Oh, irmão. Ele nunca tinha usado uma armadura. E estava se alistando para a guerra. E estava se alistando para a batalha. Ele nunca usou aquela armadura. Segundo a lição de Deus para nós. Não queira usar a armadura dos outros, irmãos. Não é porque para alguém tal coisa deu certo, que você vai copiar a técnica. Deu certo para alguém. Vai ver se você copia e dá tudo errado. Entendeu não? Porque a armadura não é sua. A armadura era de Saul. Davi tentou colocar aquela armadura e não deu certo. Não era dele. A mesma lição de Deus para nós. Não queira usar uma armadura que não é sua. Não tem porquê você viver no mundo de faz de conta. Querer agora se fazer. Copiar o que o outro está copiando. Não, irmão. Vai na luz de Deus. Com as ferramentas que Deus te deu. Amém. Com as ferramentas que Deus te deu. Até na sua simplicidade. Às vezes você olha e fala. Puxa, o fulano fez de um jeito tão legal. Vou tentar copiar. Vai ver, dá tudo errado. Porque você não está usando a armadura que Deus te deu. Este menino. Que eu estou lhe falando. Que era o menor. Não era o favorito para a batalha. Não era. Ninguém apostaria nele. Ele se candidatou. O rei depois aprovou. Ele foi para a batalha. Aí eu já chego agora no verso 48. E sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu. E indo encontrar-se com Davi. Olha, irmão. Que precioso. Apressou-se Davi. Lê comigo essa parte. E correu ao combate. Mas que menino peitudo, irmão. Que pirralho. Ou que piarra. Ou guri. Cada um fala de um jeito aí nos estados vizinhos. Correu para onde, gente? Para o combate. Para quê? Para encontrar-se com o filisteu. Se você for ler o 51, mais uma vez usa a expressão. Pelo quê? Correu Davi. Irmão, esse era o menor. Esse era o menor. Correu por algumas vezes e não foi do gigante. Correu para cima do gigante. Isso aqui é reflexo de um vencedor, viu, irmão? Batalha tem. Acredite. Todo mundo tem, irmão. Negócio aí de Covid. Não é só Blumenau. Não. Isso aí é o mundo todo. Está cada um tentando se levantar. Todo mundo tem suas batalhas. Todos os municípios estão nessa perrenha. Todo mundo está nisso aí. Que Deus ajude a gente virar essa página. Nossa torcida, né? Que Deus ajude. Mas, está dizendo a Bíblia que Davi era desses. Ele corria. Não do combate. Corria para o combate. Então a gente tem que aprender. Não foge não, irmão. Ninguém está atrás de gigante. Eu gosto de uma frase do pastor Jaime. Ninguém está atrás de luta. Oh, luta. Venha. Minha vida está pacata. Ninguém faz essa oração maluca. Mas se ela vier, nós vamos para cima. Você entendeu a diferença? Sim ou não? Ninguém está dizendo. Venha, gigante. Minha vida está muito monótona. Venha, gigante. Venha. Não. Ninguém vai fazer uma oração doida dessa. Mas se ele vier, nós vamos para cima. Em nome de Jesus. Foi isso aqui que o menor fez. Quem fez? Quem fez? Quem fez? O menor. O menor. Aí eu penso, irmão. Outro dia, eu estava com a minha Isa já se preparando para deitar. Tem dias assim que ela não apaga de vez. E ela ainda fica fazendo uma cerazinha na cama e pede. Papai, história. Papai, história. E quando eu termino a minha, mamãe, história. E fica nessa. Aí um dia desses, eu estava falando para ela sobre Davi e sobre o gigante. E ela ouvia, 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 ouvia. Ela, papai. Davi era o menor, né? Falei, sim. E o adversário era um gigante, né? Falei, sim. Daqui a pouco eu fiz assim aquela pausa. Fiz caras e bocas. Ela continuou falando, mas eu fiquei num êxtase assim, falando, Jesus, Davi era o menor. Aí o filho, espera aí. Peguei o celular e fiz algumas anotações. Ela, papai, o que foi? Não, estou anotando o que você falou aí. Deus usou a boca da minha filha para eu instalar a ideia. Irmão, que coisa estranha. Deus fez isso aqui de propósito, para ensinar a lição para nós. O menor, combatendo o... Tem coisa de Deus aqui, irmão. Deus não poderia pegar o maior com o maior? Deus não poderia pegar um gigante para lutar contra o gigante? Sim ou não? Há quem diga que Golias tinha, em média, três metros de altura. Três metros de altura é aproximadamente isso aqui, ó. Três metros de altura. Deus não poderia, para a luta, ser equivalente, gigante com gigante, aí os dois se... Não podia virar aquele fusoé. Mas não, isso aqui é de propósito. O menor lutando contra o maior. Alguém já disse alguma vez, tamanho não é documento. Ou quanto maior o gigante, maior o tom. Pois o menor derrubou o gigante. E você diga graças a Deus. Sabe o que Deus quer tratar com a gente essa noite? Você diminua não, crente. Se você estiver debaixo da bênção do Senhor, você vai ver, vai se ver fazendo coisa de gente grande. Você entende ou não? É, irmão. Vai ver se você diz, pastor, minha empresa é simples, viu, pastor? Você assusta ou não? Eu abri um puxadinho lá no quintal, tem gente que é desbravador. É desbravador. Eu abri um puxadinho, tirei o carro, mudei o carro, agora o carro está lá mais do outro lado. Ou durante o dia eu tiro o carro e abro as máquinas e ali mesmo estou fazendo e tal e tal. Glória a Deus, irmão. Que Deus abençoe você que ainda é pequeno, fazer coisa de gente grande. Você recebe essa bênção ou não? Deus te abençoe, irmão. É aí que entra o mistério, irmão. Aí alguém olha e vai ver você fechando contratos e diz, mas você deve ter uns 300 funcionários. Você olha e pensa. Deixa ele pensar isso aí. Você deve ter uma equipe toda atrás. E você fala, é meus dois meninos. Entendem eu não? Gente pequena, fazendo coisa de gente grande. Você diz assim, eu recebo a bênção em nome de Jesus. Irmão, eu não quero nem dar ênfase à história e à batalha dos dois, que isso aí eu acho que até minha Isa já sabe. Acho não, ela sabe. Quem foi que venceu a batalha? Davi derrubou o gigante Golias, ele jogou a pedra. Foi ou não foi? A história a gente já conhece. Depois da vitória, a Bíblia diz, olhe bem. Davi pegou as armas do Golias e guardou dentro da casa dele como um troféu, irmão. Levou a espada e levou o escudo e guardou na casa dele como se fosse um quadro. Porque aquilo ali, eu imagino que toda vez que ele batia o olho, ele lembrava. Foi o dia que um pequeno venceu o gigante. Amém, gente? É, tenha lembranças, tenha. Tenha mesmo. Tira foto, vai ver, põe uma foto lá. Eu acho curioso quando esses empresários que hoje são grandes, às vezes postam foto quando era meia portinha. Você já viu casos assim? Já, não já, empreendedores que hoje são aí potência pelo Brasil. Ora ou outra, eles gostam de postar. Isso é gostoso. Posta mesmo, relembra. Põe uma foto bonitona lá. Vai, vem da era preta e branca, põe lá. Para você lembrar que um pequeno, Deus fez grande. Amém, põe mesmo. Põe mesmo. Mais outra. Diz a Bíblia que Davi cortou a cabeça do gigante. Sabe para onde ele foi? Chuta. Chuta. Pegou a cabeça, vai ver segurando meio que pelos cabelos assim, como se fosse a alça. Chuta para onde Davi foi. Chuta, chuta. Até o palácio. Lembra que alguém falou para ele, tu é menino, tu não pode? Lembra, não olha? México, menino. Daqui a pouco alguém avisou lá no telefone vermelho, lá no palácio. Ô, seu rei. Tem alguém que rir com a cabeça do golinho, querendo falar com o senhor. É. Pois é, diz que é um tal de Davi. Manda ele entrar. Ele entrou com a cabeça do gigante, irmão. Entrou com a cabeça do gigante. Como quem diz, você falou que eu não ia? Está aqui, ó. Eu fui e venci. Amém, gente. Você sabe qual foi a pergunta do rei para ele? Eu estou terminando o verso 58. Disse o rei. De quem és filho, jovem? E disse Davi, filho de teu servo, Gessé. Então, qual foi a pergunta do rei, irmão? Quando viu aquilo, ele andando com a cabeça do gigante, desfilando como um vitorioso. Você é filho de quem, menino? Em outras palavras, de onde você veio? De onde saiu essa potência escondida aí? A gente vê você aí, um pirralho, um piá, um menino, pequeno, menor, da cara de teu pai? De onde você veio? Ele falou, eu vim de um homem chamado Gessé. Imagina, irmão, o prestígio que Gessé teve. Uma vez a gente já pregou sobre esse texto, eu te faço lembrar. Lembre-se de quem você é filho. Aí alguém diz, ah, eu sou filho do José Alves de Oliveira, Enedina Sodré Alves de Oliveira. Não, esses são meus pais, que estão em memória. Não é sobre eles que eu estou falando. Lembre-se de quem você é filho. Fale para o irmão, fale para o irmão. Diga, lembre-se de quem você é filho. Fale para a vizinhança, fale aí. Lembre-se de quem você é filho. Você já entendeu o mistério, hein? Diga daí, eu sou filho de Deus. Diga daí, eu sou filho de Deus. E aplauda o Senhor, bem forte, irmão, bem forte. Em nome de Jesus. Então a palavra de ordem qual é hoje? O menor fazendo coisa de gente grande. Essa que é a mensagem. O menor fazendo coisa de gente grande. Amém. 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 Amém.